Bom dia, bom dia! Salve, salve, feste com o meu irmão. E aí, pessoal? Tranquilidade? Bom dia, bom dia! Muito obrigado pela presença e participação da oferta. Qual parar? Hoje, professor, a musiquinha estava legal, suave na nave. É isso aí, gente. Bom dia, bom dia novamente. Muito obrigado. E vamos que vamos, né, galera? É isso aí. Vamos continuar a fazer. Da página 41, se eu não me engano, galera, ficou faltando o item F. Estou certo? O exercício 2, o item F. Aí nós vamos depois para a página 42. Não foi isso? Isso. E a gente finaliza esse capítulo, tá? Rapidinho a nossa aula passar. Porque a aula é boa, passar rápido. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa. Eu iria, essa semana, eu iria postar aquela atividade de avaliatinho. Já lembra? Lembra, professor? Se eu não postou? Não, não postei. Eu não vou postar nem hoje, nem amanhã. Eu vou deixar para segunda-feira. Eu sei que vocês têm muitas atividades, trabalhos, pesquisa para fazer, mas eu não posso deixar, né, de postar a nossa atividade. Então, na segunda-feira eu coloco para vocês. Ok, ok. Beleza? E lembrando que eu tenho feito a chamada, né, gente? Hoje eu não sei de quem está, é quem está, para a gente contabilizar a nossa presença. Então, vamos que vamos, gente. Olha só, peguei o livro, por gentileza, lá ele disse assim para nós, é determinarmos as soluções. O que eu falei para vocês ontem? O que eu vou cobrar na sua avaliação? Dessa maneira aqui. É assim que eu vou cobrar. É assim que vai ser cobrado lá na sua avaliação bimestral. Eu vou pedir para você encontrar ou você determinar o valor de X na minha equação. Só que essa daqui, veja bem, eu tenho uma fração. E problema nenhum, professor. Eu já sei resolver fração. Porque tu é bom, cara. Tu é bom. Você é bom. Está jovem. Está Deus. Está voz. Vocês são bons. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho com você, é que eu tenho que observar que o meu denominador é 2. E o que está embaixo do 15, o que está embaixo do 3, está. E o que está embaixo do 10, ele vai igual, gente. 1. Lembram disso? Ah, é verdade, professor. Todo número de dividido por 1 é ele mesmo. Então, vamos acrescentar aqui o nosso amigo 1. Ok? Vou colocar o 1 aqui, vou colocar o 1 lá e vou colocar o 1 lá. Ai, pai, 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 pessoal. É muito fácil, difícil na vida, é ser pobre. Ok, ok. O que nós temos que fazer aqui? Extrair, quem? 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 O... Tchan, 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 tchan. Nós temos que fazer o quê aqui, gente? Extrair, tirar o MNC. Mas quem será, nesse João Guilherme, quem será o MNC entre 2 e 1? 2 e 1 vai ser quanto, pessoal? O próprio 2, professor. Eu expliquei isso para vocês lá atrás, não é isso? Lá a equação funciona do mesmo jeito. Se eu pegar aqui o 2 e vou tirar o MNC entre 2 e 1, vai ser quem aqui? Vou colocar o 2. Porque 2 dividido por 2 vai dar 1. E 1, repito aqui, mesmo raciocínio da equação. Entendeu? E, então, o MNC entre 1 e 2, ou 2 e 1? O próprio 2. Fácil. Então, nós vamos fazer agora o quê? O nosso efeito borboleta. Então, presta atenção. Vou colocar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 lá, 2 lá. 2 lá. Lembram disso? Lembram? Lembram, né? Agora, vou colocar o 2 aqui embaixo. Ok, ok, né? Vou colocar o 2 aqui, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá. E 2 aqui, 2 lá. Ok, ok. Então, vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui o visãozinho verde, para a gente fazer o efeito borboleta. O efeito borboleta, professor? Eu vou pegar o denominador 2, vou dividir pelo denominador 2, o resultado, o resultado, eu vou multiplicar pelo meu numerador A. Isso vai ser repetido na primeira, vou colocar na primeira, vou fazer na primeira fração, será repetido na segunda, na terceira e na última. Ok, ok, gente? Bele, bele? Então, vamos lá. Acompanha aqui o raciocínio comigo. Corta para mim, segue o líder, hein? Ó, de olho no líder. Vamos lá. O que é 2 dividido para 2? Coloque aí, vamos lá, quero a participação de vocês. 1. Ok, ok. O que é 1 vezes A? 1 A. Ou somente o A. O A. O A. Posso colocar assim que está correto. Todo mundo conseguindo enxergar? A imagem está legal? O áudio está legal? Bele, bele? Vamos e vamos? Ok, ok. Fácil demais. Nossa segunda fração. 2 dividido para 1 vai dar quanto? Vai dar quanto? 2. Quanto é que é 2 vezes 15? Vai dar quanto? 30. Fácil demais. Terceira fração. Quanto é 2 dividido para 1? 2. Quanto é que é 2 vezes 3A? Quanto é que é 2 vezes 3A? 6A. Prestem atenção, tá, gente? Não precisa copiar agora, não. É assim que eu vou copiar na avaliação de vocês. E será a minha início de outubro. Ok? Bele, bele. E a última fração é... Quanto é que é 2 dividido para 1? Pois. Quanto é que é 2 vezes 10? Vai dar quanto? É. Ok, ok, professor. Agora, eu preciso... Eu preciso utilizar. Eu vou fazer a última parte dos meus números. Então, eu não preciso mais. Então, tchau, obrigado! Vamos lá na parte superior, que é a parte dos meus numeradores, eu vou repetir o que eu tenho aqui, né? O que eu tenho aqui de numerador, eu vou repetir. Quem sobrou? O professor, sobrou o A aqui, o A menos 30 é menor, é uma desigualdade, por isso que é uma internação, é menor do que 6A, mas tem um instante. Parou, parou, parou! Atenção, senhores, alunos 7,1, alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Até aí, tudo bem? Beleza? Nenhuma? Posso continuar? Beleza. O que eu vou fazer agora? Professor, o que eu estirou, o que a gente tem feito, vamos isolar a incógnita. Vamos isolar a incógnita. A minha primeira aqui é A. Já está à esquerda da desigualdade. Então, vou permanecer, tá? Vou colocar aqui, A. No outro lado, eu tenho mais 6A. Eu tenho que trazer para a minha esquerda, então vai ficar menos, menos 6A. Beleza? Ok. Lá no outro lado, aqui no segundo número da minha desigualdade, da minha equação, eu tenho mais 20, ou 20 positivo. Não preciso alterá-lo. Então, vou permanecer ele do outro lado. Mais 20. Fácil. E aqui eu tenho menos 30, passará para lá o número da desigualdade. Mais. Tudo bem? Tranquilo aí? Fácil? Posso continuar? Ok, ok. Ana Norisa, Rafael, tudo beleza, tranquilo. Mateus, Ana Gabriela, Iano, Guilherme Rodrigo, Posso, Posso, professor, beleza, né? Maria Eduardo, Brússia, e vamos que vamos. Pessoal, o que vai dar isso aqui mesmo? Eu esqueci, como faz? Como é que é? Mais A, menos 6A. Aqui é o número do número do estado disso. Sinais diferentes, a gente subidral, subidral, A gente vai subidral, né? A gente vai subidral e conservar o sinal do maior. Aqui cá, menos, menos, menos 5A. Ele é menor do quê? Ele é menor do quê? Porque é 20 mais 30. Tudo. 50. Qualquer eu tenho? 50. Parou, 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 parou. Parou. Posso continuar fazendo normalmente a minha conta aqui? Aqui é negativo. Não, não, não. Esse daqui não interfere em nada. Então, digite para mim. Por gentileza, o que eu tenho que fazer aqui na minha equação? Hã? Hã? Multiplicar tudo, tudo por menos. Ok, ok, professor. Vou multiplicar tudo por menos. Por gentileza. O menos 1, o que vai ser alterado? O que será alterado aqui? Tchan, 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 tchan. O que vai ser alterado aqui? Professor, vai ser alterado os sinais. E o que mais? Os sinais. E aqui o sinal também. Esse aqui vai ser alterado. Então, vamos lá. 5A. Esse fim vai dar o próprio 5A. Menos. Menos. Mais. Beleza. Aí, o que eu vou ter que trocar? A posição do meu sinal de desigualdade. Se ele é menor, ele passa a ser maior. Aí, eu tenho aqui. 50 vezes 1 é o próprio 50. É o próprio 50. Só que esse 50 aqui, ele é positivo. Então, quando é que é mais ou menos vai dar quanto? Menos. Mais ou menos, menos. Ok, ok. Beleza? Então, vai ficar 5A maior do que menos 50. Qual será o valor de A? O que vocês acham que vai dar o valor do A? Vamos isolar ele. Menos a ser A. E que é maior do que? Menos 50. Por 5. Qual vai ser o valor do A? Qual vai ser o valor do A? 10 ou menos 10? 10 ou menos 10? 50 dividido. 50 dividido por A, 5 é quanto, gente? 10. 10 negativo, né? Como eu sou? Menos ou mais? Menos 10. Qual é o quê? Então, A, ele é maior do que menos 10. É assim que eu irei cobrar na avaliação de vocês. Beleza, gente? Passa. Está passando aqui o carro da pamonha. O carro do que? Difícil. É sério. Está ligado? Pamonha de doce, pamonha de sal, pamonha caseira, apenas 3 pamonhas por 10 reais. Difícil. Mas vamos que vamos. Mas é verdade. Tudo acontece, né, gente? Tranquilo aqui? Finalizamos, então, o exercício 2 da página 41. Ok, ok? Beleza? Bom dia. Professor, é assim que o senhor irá cobrar na nossa avaliação? Na parte de inequação, galera, o nível das questões que eu falei ontem, é o nível das questões que está aí no livro de vocês. Tá? Na parte de inequação, eu só quero que vocês encontrem o valor da função incógnita. Seja ela A, B, C, X, Y, Z, qualquer um. Beleza? Ah, só para lembrar vocês, que esse barulho não é aqui, na minha residência. É cachorro da rua, desesperado. Tá, gente? Então, se incomoda vocês um pouquinho, incomoda-lhe também. Peça até desculpa. Amém? Amém. Então, vamos que vamos, então. Nenhuma dúvida? Posso continuar? Posso ouvir? Posso ouvir, perguntei? Posso continuar? Vamos que vamos. Ião, Euródias, posso continuar? Rafa, Andanueza, Nicole, Bruxelles. Vamos que vamos. Né? Exatamente, que Paula. Fica difícil. É igual o Mix. E a Nets, dupla e falível. E agora o Doge. Complicado. Quer dizer o quê? Abra a página 42. Abra a página. Vocês ficam ali, né? São os tipos de filhos. Abra a página 42. Questãozinha boa de prova. Questãozinha boa de prova. Lá em cima tem uma questão. Ele pergunta se a moça fez. se ela fez os cálculos certo, tá? Então, página página 42. Ok, ok. Questãozinha boa de prova. Diz assim. Acompanha a letra ali, ó. A imagem, tá boa? Beleza, beleza. É o MIT. E a NET. MIT e NET. Tá? Presta bem atenção. Nessa questão que eu estou resolvendo com vocês. Diz assim. Veja como o Má de Fernanda. O Má de Fernanda resolveu esta inequação. Ela aceitou? Justifique sua resposta. Vamos verificar se ela aceitou. Não precisa fazer não. Entendeu? Iremos fazer junto e verificar se a conta que o Má de Fernanda está certa. Então, deixa eu colocar aqui essa conta que ela fez aqui do lado. Vamos fazer agora o nosso e verificarmos verificarmos se ela aceitou e aonde foi o acerto. Se ela aceitou aqui. Se ela errou aonde, ela errou mesmo. Tá? Então, olha só. 3. Diz assim. 4x mais 12 dividido por 3 é maior ou igual a 10x sobre 2. Acompanhe aí, por gentileza. Olha só. Qual é a primeira coisa que nós teremos que fazer aqui, gente? Me ajude aí, por gentileza. Qual é a primeira coisa? Professor, eu observo que nós temos dois denominadores iguais. Primeira coisa, fazer o quê, gente? Denominadores diferentes, melhor dizendo, tá? Os denominadores são diferentes, então, tem que extrair o M e C. Ok? Entre quem? Entre 2 e 3. Entre 2 e 3. Vou fazer naquele cantinho ali. A primeira coisa, tá, Matheus? Antes de isolar X, eu tenho que fazer com que os meus denominadores fiquem idênticos. Então, vamos olhar aqui, ó. 2 e 3. Vamos começar por 2? Vamos. Começando por 2, vai ficar da seguinte forma. 2 dividido por 2. Vai dar 1. e o 3 eu repito. Ok, ok. Quem é que eu vou colocar aqui do lado? Agora, qual será o número? 3. Beleza. 1 e eu repito. 1 e eu repito. E quanto que é 3 dividido por 3? Tudo! Não deu 1. 1. Então, o meu. mínimo, múltiplo comum. Entre 2 e 3, é o número 6. Então, vamos colocar aqui. Iremos fazer o nosso efeito corporeiro. Preste atenção. Eu vou colocar aqui o 6 e o 6. Eu posso fazer direto na multiplicação aqui, ou eu posso colocar também dentro, dentro dos parênteses. preste atenção. O 6 eu vou dividir por 3. E o resultado eu vou multiplicar por 4x mais 12. Vamos fazer isso aqui. Alguém já até colocou o resultado. Quanto que é 6 dividido por 3? Vai dar quanto? 2. Olha aí a divisão primeiro. Então, 2 vezes 4x mais 12. E vou fechar os parênteses. Se você quiser fazer direto, se você quiser fazer direto, já pode fazer. Que daria 8x mais 24. Fique a contagem. Vamos continuar aqui do outro lado. Entenderam, gente? 6 dividido por 2. O 2 eu vou ter que multiplicar aqui, ó, por 1. Vai ficar 8x mais 24. Entendeu? E agora? E agora, ponto que é 6 dividido por 2. Vai dar quanto? 6 dividido por 2. Vai dar quanto? 3. Mas, ponto que é 3 vezes 10x. 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 Fácil. Vou voltar aqui em cima e vamos fazer o chuveiro. Entre quem? Agora, o 2, vou colocar de pincel. O 2 é o restituir por quem? Por 4x, que vai dar quanto? Que vai dar quanto? 8x. 4 vezes 2, 8. 8 vezes x, 8 vezes x, perdão, 8x. E o 2, eu vou multiplicar por mais 12. Quanto é que é? 2 vezes 12. 2 vezes 12. Mais 24. Ok? Ele vai ser maior ou igual a quanto? 30x. 30x. Bele, bele, bele. E aqui eu vou deixar isolado, o 8x. E do outro lado eu tenho 30x positivo. Então, ele vem pra cá, negativo. Então, vai ficar 8x. Beleza, 30x. E do outro lado eu tenho 30x. Tudo bem? Tranquilo, raso. Vamos lá. Olha o 2x, eu vou permanecer. Só que no 30, ele é positivo. Vamos lá, vir pra cá, nega, 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 menos 30x. Ele vai ser maior, igual. 24 positivo. O 24, ele tá aqui no meu primeiro medo. Vai passar pra lá. Menos, menos 24. Menos 24. Galera, isso aqui é muito legal de fazer, tá? Isso aqui é muito bom, muito interessante. Ok. Quanto que é? 8x menos 30x. Vai dar quanto? Menos 22, 22x, é maior, igual a menos 24. Boa. Se você der uma olhada aí, daqui a pouco, vamos ver aonde ela errou. Não fala agora não, tá? Por gentileza. O que eu vou fazer aqui? Professor, aqui eu vou multiplicar tudo por menos 1 e vou trocar o meu sinal de desigualdade. Então, vou multiplicar tudo por menos 1 e vai ficar a seguinte, forma 2x vezes 1 que é o próprio, perdão, 22x. 22x vezes 1 que é o próprio 22x. 22x. Na multiplicação, menos, com menos, mais, vamos ver aqui, mais. já vai ficar positivo. Tá? O que vai acontecer aqui? Aqui, ó. O que vai acontecer aqui? O sinal de desigualdade, a gente vai inverter e se ele é maior ou igual, o meu número de 20 por menos 1 vai ficar menor ou igual. Menor ou igual. E aqui vai ficar 24 vezes 1 é o próprio 24. Menos com menos, mais. Observe aí uma coisa. 22x menor ou igual a 24. 24 é par. E 22 também é par. Então, dá pra gente simplificar com 2. Então, vai ficar assim, 24x é menor ou igual a 24, 22. Ah, 2. Então, vamos simplificar por 2. Vamos simplificar aqui por 2. E vamos simplificar aqui por 2. Pessoal, quanto que é 24 dividido por 2? 24 dividido por 2 vai dar 4. 12. 22 dividido por 2. Vai dar, pronto. 11. 11. Pronto. Agora, vamos verificar. Pessoal, se tiver ruim, tem um F5 aí. Quem está conseguindo enxergar normalmente? Eu vou aqui aqui. Quem está conseguindo enxergar o nosso quadro? tem gente que está conseguindo enxergar. Vamos dar um F5, todo mundo? Please, rapidamente, vamos lá. Vamos dar um F5. Vamos dar um F5. Vamos dar um F5. bom, ao fim do que vocês fizeram, tem um F5. Podemos continuar? Não adianto nada. Fiz a mesma coisa que vocês fizeram aí, gente. Não é problema no aplicativo, não pode. não adiantou nada, né, gente? Complicado, né? Não adiantou nada. Pessoal, deixa o microfone desligado para mim, por gentileza, só para a gente verificar o que está acontecendo, tá? Não melhorou nada, hein, gente? Olha aí. Gente, não melhorou nada. Nicolê, Mano Luiz, Maria Clara, nada. Não, gente? Eu não sei o que fazer, né? Não. Pessoal, tem gente com o microfone ligado, tá, gente? Tem gente que está com o microfone dando interferência aqui. Verifica quem está com o microfone ligado e desliga aí para nós, por gentileza. Pessoal, tem gente que está com o microfone ligado, desliga aí, por gentileza, verifica quem está. Vamos lá? Não? Aí, ó, melhor hora e depois piora, né? Pois é, gente. Aí, realmente, eu não sei o que fazer, né? Não está com o microfone, não está dando interferência aqui, gente. Pois é, vocês atualizaram aí? Complicado, né? O misto está complicado igual cachorro. O misto está complicado igual cachorro, né, gente? Melhorou nada, gente? É só perseguição, só pode. Mas a voz de matemática. Só pode. Não é, gente? Só pode. Ser perseguição. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E aí E aí, gente? Dificei tudo e voltei tudo. O que vocês conseguem enxergar agora? Hein, meninos? Piorou? Nada. Tá bravo, muita gente. Tá a mesma coisa? Olha só, gente. Quando tá faltando cinco minutinhos, presta atenção, tá? Então, nós sinalizamos. Preste atenção, gente. É verdade. Mas preste atenção, gente. Veja bem. Eu vou, já que vocês não conseguirem, veja bem, já que vocês não conseguirem enxergar aqui o problema no aplicativo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar foto dessa questão, tudo bem? Eu tirarei a foto dessa questão e passo pra vocês na matrizada, tá bom? Então, olha só, então nós sinalizamos, ok? Essa é a pergunta que vai resolver. Então, só pra gente se despedir, peça e desculpa, porque a gente nem me enxerga o porquê. Só na aula de matemática é incrível. Mas, enfim... Exatamente. Ô, Rafael, o capítulo já acabou. Se você olhar aí na página 42, nós encerramos o capítulo. Na nossa próxima aula, na segunda-feira, já iremos começar na página 45. Tá, gente? Na página 45, a gente vai começar a falar de circunferências diárias e vai até a página 60. Tá bom? É o nosso último... Último... Aí, ó... Melhorou. Ó, eu não tô fazendo nada. Melhorou? Alguém falou que melhorou eu alguma coisa. Melhorou, gente? Aí, ó... Vai entender. Aí, ó... Vai entender. Meu Deus do céu. Mas, enfim... Tá, gente? Beleza. Dá pra ver o quadro. Tá bom. Então, olha só. É... Essa parte da organização das ideias aí, gente, a gente vai na próxima aula. São só duas, três coisas. São só duas. São só... Uma, duas, três, quatro, cinco. São só cinco itens. A gente finaliza na próxima aula, porque isso aqui é só uma revisão, tá, Ian? E a gente já começa com o nosso próximo capítulo. Beleza, José? Tranquilo? Tranquilo, então. Então, olha só. Na aula de hoje, a gente finalizou o nosso capítulo que fala sobre as intervações. A aula que vem, a gente finaliza a organização das ideias e começa um novo capítulo que fala sobre as intervações e áreas, que também vai cair na avaliação de vocês. Não esqueçam. Não esqueçam que está liberado as trilhas. Até sexta-feira da semana que vem, dia 18. Tá, gente? Mesmo assim, eu vou mandar uma foto pra vocês agora. Tá bom, gente? Obrigado. Peço desculpa. Vamos que vamos. Vamos, segue o líder. Segue o líder. Vamos que vamos, né, gente? A aula boa passa rápido. Agora o Meet tá de brincadeira, né? Fui, gente. Valeu. Deixa eu tirar a foto pra vocês.